Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a todos. Começamos com uma data, a de hoje, 29 de outubro, que pode ser até uma data histórica, na prática, com o último depósito do Bolsa Família, programa social criado há 18 anos pelo governo Lula, passou pelos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Agora o governo quer substituí-lo pelo Auxílio Brasil, novo programa social um pouco mais turbinado, prometendo pagar R$ 400 até o fim do ano que vem. Só que o Bolsa Brasil depende para ser criado da aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, dos precatórios, que adia o pagamento de dívidas dos precatórios, que são dívidas judiciais. E está tudo emperrado lá. Então vivemos um momento em que hoje é o último dia de depósito do Bolsa Família, domingo, dia 31, é o último dia de depósito do auxílio emergencial pago durante a pandemia, e ainda não tem esse novo programa social destravado. O Estadão traz hoje uma análise de tudo isso, com muita informação, e também as incertezas em relação ao novo programa social do governo se acompanha no nosso portal. O Tribunal Superior Eleitoral usou o julgamento das ações eleitorais que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão como uma vacina contra campanhas em redes sociais que tenham a fonte de deslegitimar a eleição de 2022. Ontem, numa decisão inédita, o TSE caçou, então, o mandato do deputado estadual Fernando Francisquini, que é do PSL, aliado de Jair Bolsonaro, por propagação de mentiras contra urnas eletrônicas. Ele ainda deve ficar inelegível por oito anos. Essa decisão veio cheia de recados da corte, que demonstrou intolerância quanto à disseminação de fake news nas eleições. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o futuro presidente do TSE, disse que a punição de milícias digitais será a cadeia, e a avaliação é de que essa tese aprovada ontem, de que disparos em massa com fake news podem gerar a cassação de registro de candidatura, também aponta para um dos principais desafios da corte para o ano que vem, que é entender como é que se conseguem provas para se determinar que esses disparos em massa influíram no resultado das eleições. E o presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje já na Itália para uma visita na qual vai participar da reunião de cúpula do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O curioso é que o presidente não deve ir a outra cúpula, a COP26, que é a reunião da ONU sobre, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, reunião que começa no domingo na Escócia. E tudo isso num momento em que um relatório divulgado por um sistema de observação que é ligado ao Observatório do Clima informa que o Brasil dos países do G20 foi o que foi na contramão em termos de emissão de gases do efeito estufa. Houve um aumento de 9,5% nas emissões do Brasil no ano passado, no ano de 2020, apesar da pandemia. Vamos acompanhar também essa viagem do presidente Bolsonaro. Os turistas que pretendem passar o Réveillon nas praias do litoral paulista este ano não vão encontrar barreiras pelo caminho. No ano passado, o auge da pandemia, esses acessos estavam bloqueados, agora as nove cidades da Baixada Centrista já decidiram que, devido ao avanço da vacinação, não vai haver controle sanitário no acesso dos visitantes e nem será exigida a carteirinha de vacinação. Mas ainda não houve um consenso, por exemplo, sobre queima de focos de artifício na virada do ano, que é um espetáculo que costuma atrair bastante gente. No esporte, vamos acompanhar em tempo real a divulgação, a convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite para os dois últimos jogos do ano pelas eliminatórias da Copa. Jogos contra a Colômbia e também a Argentina. Tem uma expectativa também de o Tite eventualmente responder alguma pergunta sobre uma polêmica interna na CBF, porque o filho do Tite, que é auxiliar técnico dele na seleção, o Matheus Bach, curtiu posts homofóbicos do jogador de vôlei Maurício Souza, que era do Minas Tênis Clube e foi demitido essa semana. A gente falou desse caso aqui. A repercussão foi negativa e ele foi lá e descurtiu. Bom, além disso, a gente fala também da rodada de fim de semana do Brasileirão, com jogos importantes. Amanhã, por exemplo, tem Atlético Paranaense e Santos, tem Flamengo e Atlético Mineiro também no Maracanã, e ainda no domingo, vários outros jogos, entre eles São Paulo e Inter e Grêmio e Palmeiras. E a gente fecha falando sobre Halloween, porque, pelo jeito, o dia do Saci, que é também 31 de outubro, não pegou aqui no Brasil. Então, desses estrangeirismos que a gente abraça, tem a questão da abóbora, que é esse símbolo do Halloween americano, e o paladar de hoje traz um que culinário para essa história, porque, já que a abóbora é usada para decoração, dá para se fazer muito com o que tem dentro dela, que tem que ser tirado para usar para decoração, que é o miolo. Então, hoje, o Estadão traz algumas receitas, tem diversas que são usadas nessa época do ano nos Estados Unidos, como a Pumpky Pie e outras tortas ali, mas uma delas está a receita bem detalhada para você se arriscar nesse final de semana feriado. Está aí, restas e outras notícias você acompanha nesta sexta, nas plataformas do Estadão, que seja um fim de semana de doçuras, então, Carol. Até mais. Será que a gente já está um pouco meio de abóbora, né? Isso. Uma abóbora de telha, meio laranja. Um bom fim de semana a todos. Tchau. Tchau.